Viva o nosso Portugal, vivam os nossos velhinhos. Juntar ribeirinha grande, vive um casal de velhinhos. Tão felizes, tão contentes, vivem cheios de carinhos. De manhã vão para o campo buscar couves para o caldinho. Depois dão comida ao gado e vão à adega buscar vinho. Vão para a mesa comer o caldo e beber o seu copinho. E não falta lá no prato o apetitoso tolcinho. À tarde vão para o campo tratar da agricultura. À noite vão se deitar no seu leito com ternura. Aos domingos vão à missa. Adeus, eles vão pedir para quando Deus os chamar nos céus poder unir. O cãozinho, o burrinho, o gatinho, com certeza. Vivem todos tão contentes naquela humilde casa portuguesa. Viva, viva Portugal. Vivam os nossos velhinhos, que nunca fizeram mal e a todos deram carinhos. Paranhos, gosto de ti. Eu nasci em Paranhos, disso eu nunca esquecerei. Naquela humilde casa que quando eu era menina deixei. Vim viver para Campanhar. Terra amiga, terra amada. Nunca dela eu sairei. Foi por Deus abençoada. Oh Campanhar, oh Campanhar. Gosto de ti, podes querer. Oh Campanhar, Campanhar. Vou amarte até morrer. Gosto de ouvir os comboios, a toda a hora a passar. Campanhar, estás no meu peito. Hoje sempre te vou amar. Oh Campanhar, terra amiga. Só a ti quero amar. É aqui que estão os meus amigos. Para eles estou a cantar. Oh Campanhar, Campanhar. Gosto de ti, podes querer. Oh Campanhar, Campanhar. Vou amarte até morrer. Para ti canto e cantarei. Oh Campanhar, oh terra querida. És a razão do meu viver. És a vida da minha vida. Senhora da Campanhar. Abençoei a todos nós. Te cantamos com amor. Pois a nós destes esta voz. Oh Campanhar, oh Campanhar. Gosto de ti, podes querer. Oh Campanhar, Campanhar. Vou amarte até morrer. Tua praça da Corjeira. Antiga feira de gado. Ao sentar-me no teu jardim, faz-me lembrar o teu passado. Tua piscina e a ponte de São João. Para os turistas passearem em lindos dias de verão. Oh Campanhar. Como és bela, oh Campanhar. Com tantas maravilhas. Até o ramalho ortigão, aqui namorou lindas raparigas. Raparigas que nasceram nesta linda freguesia. És a maior de Portugal. Disso, podes ter alegria. Oh Campanhar, como és linda. Como és linda, podes querer. Eu és amarte. E sempre te vou amar, Campanhar. Sempre até morrer. Como és bela, oh Campanhar. Com tantas maravilhas. Até o ramalho ortigão. Aqui namorou lindas raparigas. Raparigas que nasceram. Nesta linda freguesia. És a maior de Portugal. Disso, podes ter alegria. Oh Campanhar, oh Campanhar. Gosto de ti e podes querer. Oh Campanhar, oh Campanhar. Vou amar-te. Até morrer. Senhor Ministro. Leia bem. Mas leia com atenção. Este pedido que lhe faço. Que lhe entre no coração. Ponha mais professoras a ensinar com paciência. E o amor no coração. As crianças deficientes precisam de muita atenção. Como pode uma professora com 30 alunos numa sala. Ensinar os deficientes com dificuldade. Em tudo, até na fala. As professoras coitadas fazem tudo o que podem. Pois têm muito trabalho. Para os pôr em ordem. Senhor Ministro da Educação. São precisos mais professores. Para dar mais atenção. Às crianças. Que são mais sofredoras. Pois. Têm mais dificuldades. Para poder aprender. Por motivos de saúde. Precisam de professores. Para os ajudar. A saberem. E saberem. 30 alunos numa sala. Só para uma professora. Deficientes. E não saudáveis. Como pode ser ela a boa educadora. Põe a mão na consciência. Senhor Ministro da Educação. Empregue mais professores. Pois essa é a sua obrigação. Quem sofre com isto tudo. São as pobres das crianças. Que sem terem culpa de nada. Para o futuro. Têm poucas esperanças. Porque os professores. Não podem. Com as salas esgotadas de crianças. Para ensinar. É impossível a ficarem. Bem preparadas. Preparadas para amanhã. Terem um curso superior. Para que essa criança amanhã. Seja um engenheiro ou um doutor. É preciso mais ajuda. Mais apoio. Os financeiros. Ajudem. Mais os nossos alunos. Para que não fiquem esquecidos. Mas sim. Sempre os primeiros. Para ajudarem. E saberem. A saber aquilo que elas não sabem. Por que será, senhor ministro. Que as portas se não abrem. As portas não se abrem. Às professoras desempregadas. Pois era bom para elas. E para as crianças serem mais bem apoiadas. Será que só o dinheiro. Para gastar. Que só há dinheiro. Será que só há dinheiro. Para gastar aos milhões. Numa espora em Portugal. Que só veio para dar confusões. Será que neste mundo ingrato. Só se vive para a grandeza. Por que não olhos. Por que não há olhos para verem. Onde há tanta pobreza. Era isso que Deus queria. Que os nossos governadores. Tivessem mais cuidado. De empregarem. Mais professoras. O meu calhambeque. Eu tenho um peluche. O meu peluche. Não o meu calhambeque. É o meu peluche. Que se chama Nonó. Ele quer ir para a cama. Quer ir fazer comigo. Logo que chega o dia. Começa logo a chorar. Diz que tem fominha. E o leitinho quer papai. Eu digo para ele. Nonó fica caladinho. Que o teu amiguinho Gonçalo. Te vai buscar o leitinho. O Gonçalo é mesmo amigo do Nonó. Eu lhe quero dar o biberão. Para ele o leite tomar. Então eu tomo um banho. Para irmos passear. Lá vamos de mão dada. A correr e a saltar. Vamos buscar uma flor. Para nós os dois cheirarem. Corremos e saltamos. Brincamos com todo o dia. Brincamos durante todo o dia. Oh meu querido peluche. Nonó. Que me dás tanta alegria. E assim lá vai o Gonçalo. A brincar e a pular. Com o seu Nonó. Que lhe faz uma linda companhia. Veio a farta. Em Angola. África. Aqui estou tão contente e feliz. Para saudar de todos os meus amigos. Que em África me fizeram tão feliz. Tenho saudades e de todas as minhas amigas. Que eu conheci. E também de lhe cantar as minhas lindas cantigas. Foram tempos lindos e não perdidos. Bem, Gela, linda cidade. Mas que linda que tu és. Lobito ao teu lado. Para lhe beijares os pés. A vida tem bons momentos que fazem muitas saudades. Eu nunca esquecerei aquelas tão boas amizades. Deus me deu a alegria de trazer a minha família. Toda a minha família. Os meus haveres. Não importa. Disso já estou esquecida. Não importa. Deus me tornou a ajudar. De ganhar o meu pão. Para o meu lar sustentário. O barro salvado. Tão bons petiscos fazia. Ele tinha um papagaio. Que muita companhia lhe fazia. Era muito mal educado. Só sabia falar a geneira. Gostava de insultar o motorista Ferreira. Nunca mais comi. Aquelas tão boas. O fado e a guitarra. Cantar o fado é um condão. Na alma de quem o sente. Pois alegra o coração. Deus. A Deus e a toda a gente. A guitarra com doutrina. Faz chorar o coração. Tocando no tom verdadeiro. Canta, ajuda e dá muita emoção. O guitarrista com os seus delicados dedos. Aquelas cordas faz vibrar. Quantas vezes lá do céu põe Jesus também a chorar. No fado, que se canta e fala. A vida de todos nós. Assim Deus o deixou no mundo. E a quem o canta, deu a sua linda voz. Adeus fado, adeus guitarras. Adeus fadistas amigos. E vou deixar de cantar. Vou deixar o que mais gosto. Vou sofrer esse desgosto. Mas não posso continuar. Porque já passei da idade. Porque não me fica bem. Alguém me pensa a travar. Eles não sabem nem me pensam. Aquilo que a gente sente quando estamos a cantar. E neste fado que eu canto, quero bem alto dizer. Neste tom bem magoado. Quando a minha voz levanto, ela ainda quer dizer que é a voz do nosso fado. Ao fado me dediquei. E do fado sempre gostei. É pena ter que o deixar. Mas enquanto eu tiver voz, se o fado é de todos nós, quero morrer a cantar. Fado. Meu fado amigo, eu quero dar alegria a quem me ouve cantar. Pois se Deus me deu esta voz, foi para vos alegrarem. Para vos alegrarem. Nas lindas noites de farra, acompanhadas de uma pinguinha e de uma boa santa. O fado tem tal condão, quando nos sai da garganta, cantado com emoção, pois a todos ele encanta. Quando o fado é cantado, com garra e devoção, o fadista que o canta, aperta-o no coração. A Virgem Santa Maria, quando no mundo andou, também gostou de ouvir. Até ele, o fado cantou. Eu nasci para o fado. O fado nasceu comigo, pois esse dom Deus me deu. E para vós, é para vós que eu canto. Ele é meu e também é teu. Eu canto para todos e para a Virgem Maria. A ela que me acompanha sempre de noite e de dia. Quando entro na igreja, sempre a Deus eu vou rezar. E também lhe vou pedir para meus filhos abençoarem. E a Deus também. E para Deus eu vou cantar. Se canto, sinto no peito. O meu coração a saltar. De alegria e de respeito. Pois sei que a Deus eu estou a agradar. Deus deixou no mundo o fado para ser cantado. Em Portugal, ele se canta. E pelos turistas, é muito amado. O fado e a guitarra. Cantar o fado é um condom. Na alma de quem o sente. Pois alegra o coração. A Deus e a toda a gente. A guitarra, quando trina, faz chorar o coração. Tocando no tom verdadeiro. Canta, ajuda e dá muita emoção. O guitarrista, com os seus dedos delicados. Aquelas cordas faz vibrar. Quantas vezes lá do céu. Pois Jesus também a chorar. No fado, se canta e se fala. A vida de todos nós. Assim Deus o deixou no mundo. E a quem o canta, lhe deu a linda voz. Não vai, não vai, não vai. Ronda a tua bandeira. Viva-te num instante. Ama a tua carreira. Prova-te ao valor. Se reserva no coração. Mas se tem um grande calor. Ora sei nunca a dizer-lhe o que é, sei o vosso carinho, e o vosso sangue também, A que se espera no caminho, pode ser a vossa mãe. Não interessa ser rico ou pobre, ou possuir alta nobreza, mas precisa uma jovem, Que a tua terra é brudeza, não deixe acabar, apenas por timidez, olha que há ainda quem passa, A honra o velho por favor, tem o vosso carinho, e o vosso sangue também, A que se espera no caminho, pode ser a vossa mãe. Para a frente de rosto e aqui, o que esperas afinal, mostra que és decidido, que és filho de Portugal, Um peiro tem a alegria, de vender seu irmão, de que deu esse poder, e amor no coração. Daí o vosso carinho, e o vosso sangue também, a que se espera no caminho, pode ser a vossa mãe. Daí o vosso carinho, e o vosso sangue também, a que se espera no caminho, pode ser a vossa mãe. Por isso bombeiro luta, por tuas lágrimas e dores, por que contigo vive teu pai, Deus nosso Senhor. Por isso bombeiro luta, por tuas lágrimas e dores, por tuas lágrimas e dores, por tuas lágrimas e dores, por tuas lágrimas e dores. Foi loucura ter-te beijado, por tuas lágrimas e dores, por tuas lágrimas e dores, por tuas lágrimas e dores. Foi loucura ter-te beijado, por tuas lágrimas e dores. Foi loucura ter-te beijado, por tuas lágrimas e dores. Nesse dia, por tuas lágrimas e dores. O amor é loucura ter-te beijado, por tuas lágrimas e dores. Canto, cantei cantei, 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 Cantei-te beijado, com estafo e dores. Esqueci, se foi loucura e o amor a ter-te beijado Cantarás desistar para nunca esquecer Não se volta, não se lê O amor anda escondido e nunca ninguém o vê Antes de viver com alegria Nunca mais esquecerá-lo de tão lindo dia Enquanto aí, cantei, 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 cantei Tão feliz nesse dia, me olhei para mim Foi loucura, meu amor a ter-te beijado Cantarás desistar para nunca esquecer Foi loucura, meu amor a ter-te beijado Cantarás desistar para nunca esquecer Foi loucura, meu amor a ter-te beijado Cantarás desistar para nunca esquecer Foi loucura, meu amor a ter-te beijado Vitor Hugo, eu te quero dar a minha saudação És tão pequenino e já tens Jesus no coração Gostas de Nossa Senhora e também gostas de para ela falar É ela que te chama Porque te quero escutar Quando nas cestes, eras pequenino Como um cravo perfumado, cheio de amor divino Veio o dia do teu batizado E o teu vestido branco assinalou o dia em que desceu o Espírito Santo Foi uma festa naquele dia Com toda a família e a Virgem Santa Maria Vitor Hugo, um conselho te vou dar Ama sempre os teus pais, teus irmãos e avós E nunca de Deus te deves afastar Mas para isso acontecer, tu tens sempre que Deus amar E nunca na tua alma deixas o joio entrar Um dia, quando fores homem, vais compreender O problema que eu te fiz Mas nunca o vais perder Nunca percas a tua alma Mas isso, para isso não acontecer Tens que Deus nunca ofender E se ofenderes, pede-lhe perdão E ele te perdoa do todo o seu coração Lembra-te de Deus Quando isso acontecer Pede a só Miguel Arcanjo Para ele te defender O sol, a lua, a noite, o dia, as estrelas A terra, a água, o ar que respiramos Tudo nos é dado por Jesus Porque ele em tudo pensou Para tudo nos deixai Nossa Senhora de Fátima Escuta-me assim, pois mortais Que te quero agradecer Que te quero agradecer Porque tanto de o fazer E aparecer em Portugal Nossa Senhora de Fátima Vão nos ver chegando na terra Em estresse e a sofrer Como se pode fingir Em desprestou-me tão velha Em estresse e a sofrer Como se pode fingir Em desprestou-me tão velha Em desprestou-me tão velha Nossa Senhora de Fátima Nossa Senhora de Fátima Eu me peço com humildade Por favor, fez as tuas Que mande a vencedores E digam-me tão velha Ornamodo E digamouto O que mande a espelha Por favor, fez as dout 95 mil Muita terra do amor, Que desistir está aqui do Bernardo. Por favor, Vem a Jesus, Que não da terra do amor, De justiça e de verdade. Olho para Jesus, Olho para Jesus sacramentado, Suspiro de alegria, Ó meu bem amado, Não sabendo como lhe agradecer, Jesus tem nome puro e santo, Iluminou a Virgem Maria, Para aparecer naquele lugar, De nome cova, Diria, Todos sabemos, Este mundo é uma pura passagem, E sempre devemos fazer o bem, Com amor e coragem, Quando abrimos as nossas mãos, Para o bem da humanidade, Logo Deus nos venha oração, Dá-nos Deus. Não tenho muita cultura, Nem sou muito civilizada, Mas sinto-me muito feliz, Por Deus, Eu ser tão amada. Quando eu vim para este mundo, Trouxe comigo a sina, De ficar órfã tão nova, Por isso, Comecei a trabalhar tão pequenina, Aos nove anos de idade, Eu já nas terras trabalhava, Com as minhas pequeninas mãos, E as batatas semeava, Aos sete anos de idade, Eu já a escola frequentava, Aos dez anos fiquei, Com a quarta classe, E assim para mim, Ficou a escola acabada, Muito eu trabalhei, Para me vestir, Comer e calçar, Dinheiro nunca ganhei, Pois me souberam explorar, De sogra, Noras e filhos e netos, Eu era, Criada escrava, Então resolvi casar, Entrei numa outra vida, Amargurada, Sempre, Fui criada escrava, Na madrasta que me criou, Para, Filhos, Noras e netos, Eu sempre, Com o meu pequenino corpo, Trabalhou, Casei, Veio o primeiro filho, E pôs o nome, José, Era tão gordo, Tão lindo, Mas que lindo, Que ele é, Aos três anos, Ao fim de três anos, Deus outro filho me deu, Pôs o nome de Carlos, Outro filho de Deus me deu, Ao fim dos três anos, Nasceu mais um menino, Tem o nome de Vitória, Mas eu lhe chamo Vitinho, Ao fim de nove anos, Nasceu uma menina, Que tem o nome de Maria de Jesus, Que eu chamo, De Josinha, Quatro filhos, Deus me deu, Que estão guardados no meu coração, Quando alguma coisa me pedem, Eu nunca lhe digo que não, Com muita dificuldade, Os meus filhos eu criei, Mas uma boa educação, Aos meus filhos, Eu sempre dei, Cá fico a pedir, Para os pais e filhos que têm, Pelos pais e filhos que têm, Para Deus lhes dar saúde e amor, E os caminhar sempre para o bem, Minha mãe era tão linda, Linda como uma flor, Que Deus plantou na terra, Com carinho e com amor, Transmitiu à humanidade, Tudo o quanto ela sabia, Não criticava ninguém, Rezava noite e dia, Filhos que têm dos pais, Dê-lhe amor, Dê-lhe carinhos, Tanto o pai como a mãe, Só vivem para os seus filhinhos, A mãe sofre a dor do parto, Ao dar o seu filho à luz, Quando lhe o põem nos braços, Ela agradece a Jesus, Tanto o pai como a mãe, De manhã vão trabalhar, Pensando sempre em seus filhos, Para nada lhes faltar, Eu tenho no meu peito, Uma estrela que me guia, Seu nome é Jesus, E a Virgem Santa Maria, Não abandoneis os vossos pais, Quando eles forem velhinhos, Não os deixeis morrer, Nos lares, Sem amor e sem carinhos, Não há amor maior, De como o pai e a mãe, Ficam logo aflitos, Quando os filhos não estão bem, Amém. Poema de Maria Borges, Com carinho, Para todos os pais, Todas as mães, Para todos os filhos, Amém.